Música Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus, peço como sempre que você tenha o capricho de depois, os que não puderam ouvir a abertura, ouvir, se não ouviram, quem ouviu, talvez até ouvir novamente, muito bom, creio que vai ajudar muito, graças a Deus. Seu nosso segundo jejum, já estamos quase no fim, gratos demais a Deus, porque toda oportunidade que Ele nos dá de buscá-lo, é bem-vinda, porque com certeza funciona como um plantio, uma semente, que não demora, você vai ter uma boa colheita. Tudo que a gente planta em Deus, a gente colhe. E eu creio que todos deveriam ver como um privilégio buscar a Deus. E cada oportunidade, agarrar com muita força, porque nós precisamos de Deus, e nós só temos a ganhar. Agora para o encerramento, em números 27, 1 a 8, números 27, 1 a 8. É uma palavra de vitória, mais uma vez, como foi a semana passada. Aproximaram-se as filhas de Zilofiade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquitre, neto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade. Eu vou ler novamente, para você não distrair nada, e firmar. Elas se prostraram diante à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram, nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome, porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho. Deem-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse, as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará herança do pai. Diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filhos, transfiram a sua herança para a sua filha. E se você ver o último versículo, que eu acabei não colocando, isso passou a ser uma lei para o povo de Israel. Mas vamos lá. Naquela sociedade, a mulher não era ouvida, ela não tinha nenhum poder de decisão, e não era vista como... não era dado muito valor. Então, uma mulher reagir mostra aqui que elas eram realmente mulheres à frente do seu tempo, mas creio que o que fez elas irem à frente, passar na frente de tantas outras mulheres, talvez tivessem vivido a mesma situação, foi a fé. porque isso que elas fizeram nunca tinha acontecido, ninguém tinha tido essa coragem até chegar nelas, até elas, porque era algo totalmente fora de questão. Uma mulher ia reivindicar algo, ainda mais dessa natureza, a propriedade do pai, manter o nome do pai, e elas tiveram muita coragem de reagir a uma situação que não estava na lei, que elas não tinham direito legal, quer dizer, pelas leis da época, que não era comum, que certamente não havia histórico de outras mulheres terem feito isso, e lá reivindicar algo que seria dado apenas para um filho, se ele tivesse, como ele não tinha, ele só tinha as filhas, então, o seu nome desapareceria, sua propriedade também não iria para elas. Então, era uma coisa nova, mas que, sabe aquilo que ninguém fez, ninguém teve coragem, o que todo mundo diz, para isso não tem jeito, termina aqui, para aqui, e elas tiveram, naquela época, naquela sociedade em que elas viviam, elas tiveram que ter muita fé mesmo, muita coragem, muita força para fazer o que elas fizeram, porque a Bíblia diz que elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante do Moisés, diante do sacerdote, diante dos líderes de toda a comunidade. Então, elas tinham que, elas enfrentaram muita coisa. Acredito que, quando elas foram falar com Moisés na tenda do encontro, diante de todas aquelas autoridades, diante do sacerdote, elas devem ter ido tremendo, porque era uma situação que realmente causava medo. E elas tiveram aquela força, aquela fé, para ir reivindicar uma coisa que até então ninguém tinha feito. Fazer uma coisa que elas não tinham nem onde se apoiar, com onde elas iriam apoiar. Porque quando alguém já fez, fica mais fácil. Mas e quando ninguém nunca fez? E quando isso não está escrito em lugar nenhum? E quando dão a lei para isso? E você para e diz assim, bom, mas eu vou reivindicar, eu vou em busca disso. Não, não vou abrir mão. E elas foram, se prostraram, e apresentaram, olha, o nosso pai, ele não morreu, ele não foi um dos seguidores de Coral, isso já foi uma coisa muito importante, eu creio que para Deus abençoá-las. abençoá-las. Porque o Coral foi um dos, dos homens, foi um, talvez o, o principal, causador da maior rebelião no deserto, contra Moisés, contra Deus e Moisés. o Coral foi um dos seguidores de Coral. se ele tivesse sido um seguidor de Coral, ele carregaria uma maldição que possivelmente teria afetado elas e possivelmente tivesse roubado essa benção delas. Mas ele não era. E elas já chegaram dizendo, nosso pai não estava entre os seguidores de Coral. Então, nosso pai não estava no meio da rebelião. Então, é isso que eu falo para vocês. Uma decisão que você toma afeta não somente a sua vida, mas todos que estão ao seu redor. E afeta mesmo. Teria sido um grande problema. Talvez elas nem tivessem tido a coragem de ir lá. Se o pai delas tivesse seguido Coral. Esse líder dessa grande rebelião que muitos, muitos morreram por causa da da liderança dele. Os que seguiram Coral morreram. Foram destruídos. E elas já elas já chegaram dizendo, o nosso pai não estava entre os seguidores de Coral. Ele morreu, mas não foi por esse motivo. Por ser um por causar rebelião e seguir Coral. Que prejudicou demais naquela época. por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do clã? Dê-nos propriedade. Aí o Moisés foi falar com Deus. Quer dizer, senhor, né? Como é que faz diante disso? O senhor disse, elas têm razão. Dê a elas a propriedade e estabeleça isso como uma lei. Mas por que que elas conseguiram essa vitória? Porque elas tiveram a fé e a coragem, a ousadia de fazer uma coisa inusitada, algo que ninguém tinha feito, de arriscar em algo que elas queriam, sabendo que certamente lá dentro era um risco, mas elas creram e elas fizeram e foram muito bem sucedidas e por intermédio delas outras pessoas também no futuro foram sucedidas, bem sucedidas, porque aquilo se tornou lei. Aquilo foi, por Deus, Deus mandou que aquilo fosse estabelecido e que outros casos que surgissem era para eles fazerem o mesmo. Então eu creio que a palavra para nós está claro, é uma palavra de vitória, mas que você precisa crer que Deus vai mudar algo e agir nisso com ousadia, com muita coragem, tem que enfrentar, tem que ir lá, mexer em algo que talvez você não não viu alguém fazer ou que ninguém teve coragem seja no seu trabalho, seja em alguma questão que você tem aí, talvez ninguém teve coragem de ir lá reivindicar isso, de fazer isso, mas Deus está te impulsionando através dessa palavra que se você tiver essa ousadia, essa coragem, se você crer, vá mexer nisso, vá lá, porque você vai ser bem-sucedido, com toda certeza você vai ser bem-sucedido, elas enfrentaram uma situação, se elas tivessem ficado caladas, como talvez outras mulheres, outros casos, elas teriam perdido essa oportunidade, mas sabe quando uma pessoa lá dentro dela, ela sente, ela tem uma uma convicção, ela tem certeza que Deus está com ela, eu devo fazer isso, e Deus vai me honrar, e ela vai e faz, foi isso, certamente o Espírito Santo deve ter colocado isso dentro delas, não, vamos reagir, eu creio que Deus queria mudar aquilo, só que Deus não trabalha sozinho, Deus não vai trabalhar sozinho, Ele precisa da sua atitude, que você seja capaz de ousar, de arriscar na fé, você precisa ter coragem muitas vezes para ir lá reivindicar algo que talvez de outra maneira jamais viria até você, de outra forma jamais elas teriam essa bênção, se elas não tivessem tido essa coragem de ir lá, falar, falar com Moisés, com o sacerdote, com os líderes, elas se prostraram e foram abertas e falaram abertamente com eles, por que que tem que ser assim? Não, nosso pai não estava entre os seguidores de Corá, isso pode ser mudado, eu creio que Deus quer mudar algo na vida de pessoas aqui, mas que talvez você não está tendo a coragem de ir lá, reivindicar, falar, tem gente que tem medo, tem medo de pessoas, tem medo do homem, se elas tivessem sentido o medo do homem, elas não teriam vivido essa vitória, talvez eu acredito no meu espírito que tem pessoas aqui com medo do homem, com medo do homem, e Deus está dizendo, eu não quero que você tenha medo do homem, com medo de alguém, com medo, com medo do homem, você não tem que ter medo, Deus está dizendo, você não tem que ter medo do homem, seja quem for esse homem, seja quem for essa pessoa, aliás, o chefe, a chefe, talvez alguém na sua família que precisa ser confrontado para algo mudar, alguém muito próximo, mas que você não tem coragem de falar, que você não tem coragem de ir e confrontar essa pessoa e dizer, não, isso está errado, não tem que ser assim, eu não vou aceitar isso assim, talvez você está calado diante de algo que você não pode calar, talvez você está inerte diante de uma situação que Deus está dizendo, você não pode mais ficar inerte, você não pode mais ficar passivo diante dessa situação, calado diante dessa situação, porque você tem medo de confrontar, você tem medo de reivindicar, você tem medo de exigir algo que você pode exigir que Deus está nisso, eu não sei, tem casos que exigir, tem casos que acobrar, reivindicar, apresentar suas razões, aí eu não tenho coragem, mas você deve ter coragem, porque se essas mulheres no tempo delas, elas tiveram essa capacidade, mulheres muito corajosas, coloca mulher corajosa aqui, porque elas foram só mulheres, não tinha ninguém por elas, porque elas tinham que ter um homem por elas, elas não tinham, naquela sociedade, e elas foram, se prostraram de forma reverente, porém elas falaram o que elas pensavam, nosso pai não estava entre os seguidores de Corá, então se esse fosse um obstáculo para nós não sermos abençoadas com isso, saibam que ele não estava entre os seguidores de Corá, agora, porque o meu pai não teve um filho, o nome dele vai desaparecer e nós não vamos ter direito a nenhuma a herança do nosso pai, não, transfira a herança para nós, o Moisés foi até Deus, Deus disse, elas têm razão, passe para elas e transforme isso numa lei, isso não é forte? Eu vejo como muito forte, porque aquela atitude delas, não só beneficiou a vida delas, como de muitas outras pessoas, muitas outras mulheres no futuro, às vezes um passo de fé que você dá, ousado, não só te beneficia, mas beneficia toda a sua família, beneficia os seus colegas de trabalho, beneficia pessoas, eu creio que é uma atitude atitude delas, não foi só para elas, naquele momento, eu creio que elas não estavam pensando em mais ninguém, mas, eu creio que Deus estava, porque aquela atitude de coragem delas, mudou a vida delas e de outras, então, eu creio que às vezes você hoje, você precisa de uma definição, e às vezes esse passo de fé, essa coragem em agir em tal coisa, não só vai te beneficiar, como beneficia outros, a sua família, outras pessoas, elas não tiveram medo do homem, eu estou afirmando muito isso, porque eu acredito, tem gente aqui com medo do homem, com medo de alguma pessoa, de alguém, com medo de enfrentar, com medo de reagir, de agir na situação, com medo da reação da pessoa, aliás, a pessoa ficar tímida, amedrontada, pensar, eu acho que vai reagir assim, vai reagir daquele jeito, se elas tivessem cedido certamente àqueles pensamentos vários que devem ter, que elas devem ter pensado e temido, talvez, elas não tinham feito, porque às vezes o diabo coloca isso na cabeça da pessoa, não vai dar certo, você vai se prejudicar, isso não vai funcionar, é melhor você ficar quieto, isso não vai e tal, mil coisas, e como é que eu vou falar e se isso me prejudicar ou isso e aquilo, mas a verdade é que quando Deus quer agir, ele também trabalha outras áreas na nossa vida, quando Deus quer que você desenvolva um espírito corajoso, ousado, ele te coloca em situações de confronto, como é que você vai aprender a lidar com coisas diferentes se você nunca as enfrenta, como é que você vai vencer muitas coisas que estão dentro de você, porque aqui não foi só a vitória que elas conseguiram, eu creio que elas venceram muitas coisas dentro delas para elas poderem chegar até lá, então Deus quer nos abençoar e nos transformar em pessoas completamente diferentes, corajosas, ousadas, dinâmicas, fortes e às vezes aquela situação que você foge dela, você também está perdendo bênção e chega aquele momento que Deus diz, chegou a hora de você enfrentar isso, de você confrontar, de você ir lá, porque você está perdendo bênção em não agir, quantas vezes eu vejo pessoas se privando de vitórias pelo simples fato de não terem coragem de falar, de agir, de dizer um não, porque foi isso que elas disseram, não, nós não aceitamos essa situação, elas não usaram a expressão, uma expressão agressiva, elas foram bastante irreverentes no falar, mas elas disseram tudo, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho homem, dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai, não, mas por que isso tem que ser assim, não tem que ser assim, vamos mudar isso aqui, não, eu não vou mais aceitar essa situação, às vezes você tem uma situação na sua casa que você sabe, você tem consciência de que ela não está correta e que Deus não quer que você se submeta a isso, às vezes você tem uma situação na sua casa que não está correta e por medo, medo, sei lá, às vezes aqueles medos, medo de isso virar contra você, medo de dar alguma coisa errada e o que a família vai dizer e o que não sei quem vai dizer, está na hora de você parar de ter medo das opiniões, parar de ter medo do que um vai falar ou dizer e confrontar situações de colocar um ponto final. Talvez você tenha uma situação no trabalho que você precisa agir. Talvez alguma coisa que não está correta e que está te privando de vitórias, de bênçãos, você não está reivindicando, você não está indo lá reivindicar a sua benção por medo do homem. Mas essas mulheres, no tempo delas, elas não tiveram medo do homem. Elas não tiveram, elas não cederam para todas as situações que certamente lá dentro delas, elas sentiram sentimentos, pensamentos e etc. Elas passaram por cima de tudo isso, elas venceram tudo isso e foram lá e reivindicaram algo que não só beneficiou a vida delas como a vida de outras pessoas e elas conseguiram algo que elas jamais teriam vivido se elas não tivessem enfrentado aquela situação e ido lá, falado tudo o que elas pensavam, o que elas queriam. está entendendo gente? Deus não quer que você tenha medo do homem. Seja lá o que for que está acontecendo, se encha de Deus, se encha de coragem, vá lá, olhe no olho e fale, Deus será com você. Reivindique e Deus será com você. Confronte e Deus será com você. Não perca a sua bênção por covardia. Não deixe o diabo roubar a sua vitória por covardia, porque você não tem coragem de falar o que pensa, não tem coragem de exigir, de cobrar, de apresentar suas razões, porque você não tem coragem de confrontar alguém. não. Elas não brigaram, elas não foram desrespeitosas, elas não foram agressivas, nada disso, mas elas foram diretas e firmes. Sem rodeios, você não vê essas mulheres rodeando, e Deus está dizendo isso a você. Seja direto e firme. olhe no olho, seja direto e firme, direto e firme. Deus está falando de vitória, elas conseguiram a vitória delas, que foi grande coisa para elas, foi uma grande vitória, algo muito grande, porque isso elas jamais conseguiriam se elas não tivessem enfrentado da maneira que elas enfrentaram. E Deus está dizendo que é para você enfrentar corajosamente, porque isso é uma maneira dele trabalhar tudo isso que está dentro de você, talvez você é uma pessoa insegura, está na hora de deixar de ser, covarde, está na hora de deixar de ser, tem medo de enfrentar as coisas, tem medo dos nãos, tem medo do homem, e Deus está trabalhando isso em você, você tem que ir lá, não deixa o diabo roubar isso de você por causa de sentimentos, por causa de pensamentos, inclusive conselhos que vêm e dizem, não mexa com isso, fique quieto, mas e quando Deus vem e diz assim, sim, mexa nisso, chegou a hora de mexer nisso, chegou a hora de sentar e consertar isso, talvez você tenha situações que estão aí paradas e você está fugindo delas e Deus está dizendo não é para fugir, é para encarar, sente e fale, porque às vezes não queremos, eu não quero mexer com isso, mas tem, há momentos na vida, quando Deus está trabalhando uma mudança na vida da gente, Ele trabalha coisas assim, porque Ele não quer mais que você fuja de situações, eu não quero saber, não, sim, você deve saber, deixa isso para lá, eu prefiro perder, eu já vi gente dizer isso para mim, eu prefiro perder do que ter que enfrentar isso aí, não, como, eu não posso aceitar que uma pessoa possa abrir mão de algo que é dela, de uma vitória que é para ela, nem sequer tentar, porque ela tem medo, medo do homem, você não tem noção da quantidade de gente que eu já peguei sendo roubada, porque não teve, não tinha coragem de confrontar, eu já vi gente recebendo um salário a menos, menos, um valor a menos daquilo que tinha que receber e simplesmente calar e vir dizer, eu estou sendo roubada, vá confrontar, vá reivindicar o que é seu, ai, não tenho coragem, como não tem coragem, se você sabe que você está certo, você vai ficar com dinheiro a menos faltando, algo que é seu por direito, porque você não tem coragem, porque simplesmente você não tem coragem de ir lá e dizer, me pagaram, o pagamento veio errado, isso aqui está errado, isso aqui não está certo, não, não estamos falando de confusão, de briga, de nada, que isso, nós somos cristãos, estamos falando de pessoas elegantes, que simplesmente se posicionam na vida, olho no olho, são diretas, são firmes e dizem, não, não pode ser assim, não posso concordar, isso é meu por direito, por favor, Deus está dizendo aqui, não tenha medo do homem, seja qual for a situação, ele quer te abençoar, é uma palavra de vitória, mas que você vai ter que ir lá enfrentar, e isso é muito bom, porque Deus está trabalhando algo em você, porque talvez, talvez, Deus não tenha podido fazer mais por você, porque você é uma pessoa que foge de situações, não sei, covarde, não sei, não sabe dizer não, você está vendo que algo vai dar errado, e uma pessoa diz algo para você, e você está sendo levado, está sendo levado, e Deus está dizendo, chega, eu já vi mulheres se cansarem, e se separarem de homens que não tinham um posicionamento firme dentro de casa, estavam sempre sendo lesados, porque não tinham um posicionamento firme, a coragem de dizer, chega, ele estava tirando da sua própria casa, quando ele não reagia, assinava qualquer coisa, deixava as coisas passarem, o casamento foi destruído, porque a mulher disse, não, não posso viver nisso, não quero esse mundo para mim, não quero estar nisso, de eu tentar arrumar a situação, e a pessoa dizer, bispa, você não tem noção, do que eu tenho passado, eu tenho que ser o homem da casa, eu tenho que acudir tudo, e correr atrás de tudo, e ainda o meu porco está sendo levado, não, não, não quero isso mais, deu muito trabalho, por quê? Porque não havia lá uma firmeza, toda vez que, às vezes, nesse caso, o marido tinha que tomar uma atitude, ele fugia, e Deus está dizendo para cada um que está aqui, seja homem, seja mulher, seja o que for, não tenha medo do homem, Deus quer te dar vitória, é uma vitória, é uma grande vitória, isso aqui foi uma grande vitória, bota vitória nisso, mas elas tiveram que ter a coragem de ir lá reivindicar, tomar posse de algo, cobrar e dizer não, 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 por que tem que ser assim? Tem que mudar, e Deus disse, elas têm razão, olha que coisa forte que Deus disse, para o, o senhor disse-lhe, no 6, as filhas de Elofiade têm razão, você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai, por que que Deus disse que elas têm razão, porque certamente Deus viu o quanto elas tiveram que enfrentar e reconheceu que aquilo podia ser mudado, só que talvez não tinha sido mudado até então, porque ninguém nunca tinha tido a coragem delas, e tem muita coisa que às vezes não é mudada porque a pessoa não tem a coragem de ir lá, reagir naquilo, vá, reaja, reivindique, aja naquilo que você sabe, cada um que está ouvindo a palavra, certamente o Espírito Santo está direcionando aí dentro, e agora você levanta, olho no olho, seja direto, seja firme, corajoso, e vai pegar o que é seu, possui o que é seu, fala, muda as situações através de um Espírito ousado, vai lá reivindicar a sua bênção, no nome de Jesus, amém? Pegue o seu propósito e levante ao céu, no nome de Jesus, mostre para o Senhor agora, e fale com Ele, com toda a sua fé, força e coragem, diga que você crê que Ele é poderoso para fazer, que Ele é poderoso para fazer, e que você possuiu a palavra no seu coração, e que você não vai se intimidar diante de situações, nem se acovardar, que você não vai se curvar, que você não vai abaixar a cabeça, que você vai em busca do que é seu, vai reivindicar o que é seu, vai tomar posse do que é seu, que você vai em busca do que é seu, você vai, é hora de você dizer isso para Deus, eu apresento aqui Senhor, e eu vou reagir na minha, na situação que eu estou vivendo, e eu peço que o Senhor entre em ação na minha vida, e me dê vitória Senhor, defina a minha vida Senhor, solução dessas questões da minha vida, eu tenho três situações que precisam de mudanças, eu tenho três situações meu Pai, que eu preciso que o Senhor entre em ação e mude, mas eu também entendi a mensagem, que talvez eu tenho deixado coisas passarem que eu não posso deixar mais, eu vou reivindicar o que é meu por direito, eu vou confrontar, eu vou enfrentar, eu não vou viver a minha vida com medo do homem, eu vou agir corajosamente, eu não sei o que é que você está vivendo, mas talvez, nunca nem passou pela tua cabeça, de ir lá agir nisso, mas Deus está dizendo o agir, porque você com você, isso vai ser definido na sua vida, mas você vai ter que ir lá falar, agir, e Deus vai te abençoar, grandemente, o Senhor vai te abençoar, eu tenho certeza disso, recentemente alguém me contou um testemunho, que estava numa situação de divisão de bens e etc, não vou dar detalhes, e Deus falou, através da palavra com essa pessoa, que ela devia ir lá reivindicar, porém, ser humilde, e pedir perdão, e ela chegou lá muito corajosa e disse para a pessoa, primeiro lugar, eu quero dizer para você, que durante todo o tempo que estivemos juntos, talvez eu não fui correto, eu não fui isso, 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 e eu quero pedir perdão pelo tempo que eu estive, e tal, e tal, e tal, e olha que a pessoa do lado de lá que tinha traído, e disse, só que também, eu quero resolver esse problema aqui, porque isso não pode ficar assim, depois que resolver essa parte, pediu perdão, disse, agora, eu preciso resolver essa questão material, etc, que não pode ficar assim, e tal, e tal, e por incrível que pareça, incrível não, errada a minha expressão, Deus está naquilo, porque foi Deus que direcionou, a pessoa quebrantou o coração de imediato, de imediato, e definiu aquilo de uma maneira que era totalmente improvável, sabe o que que é? O improvável, foi o que aconteceu, mas a pessoa jamais tinha passado pela cabeça dela, de ir lá e falar sobre aquilo, e dar aquele passo, e aquele passo mudou completamente, cada pessoa Deus dirige de uma maneira, o que a gente não pode, é estar adiante de situações que a gente pode agir e não age, porque tem medo, ou porque fica lá na cabeça, eu acho que isso não vai funcionar, eu acho que isso não vai dar certo, eu acho, peraí, quando Deus nos direciona é porque Ele quer agir, então esse eu acho isso, aquilo não cabe, eu simplesmente tenho que crer, ir lá, e fazer o que Deus está me impulsionando a fazer, e Ele vai dar vitória, e às vezes alguém, aquela mesma pessoa que estava te afrontando horrores, dirigido por Deus, você indo lá, dirigido por Deus, Deus desarma, e aquilo é definido, o que não podemos é ficar conjecturando e fugindo da situação, nós temos que acatar o que Deus fala, dar os passos de fé, e deixar Deus trabalhar, porque quando a gente age, Deus tem condições de fazer, o problema é que alguns querem que Deus faça a obra, sem que elas tenham que agir, e Deus muitas vezes, nós temos que lembrar que desde que Ele fez o homem, nunca mais trabalhou sozinho, então muitas vezes Deus está esperando você, vá lá, dê esse passo ousado, corajoso, enfrente isso e eu vou fazer, em nome de Jesus Cristo, eu vou agir nessa questão, vamos minha gente, você está com Deus, não precisa ter medo de nada, não tenha medo do homem, não tenha medo de nada, não tenha medo do homem, não tenha medo do inferno, não tenha medo de problemas, não tenha medo de afrontas, não tenha medo do homem, não tenha medo de enfrentamentos, enfrente porque Deus é com você, Ele vai te dar vitória, no nome de Jesus Cristo, então levante a sua cabeça, indirente-se do Senhor, olho no olho, com a sua fé viva, um espírito corajoso, seja firme, direto, direto e firme, e confronte, enfrente, reivindique, porque Deus está lhe garantindo grande vitória no nome de Jesus, Senhor vai materializando todas essas situações na vida dessa pessoa, cubra ela com teu sangue, meu Pai, entre em ação na vida de cada pessoa agora, e eu quero determinar a materialização de todas essas situações, eu ordeno essas situações definidas, mudadas, eu tomo posse dessas três situações extintas na vida dessa pessoa, a vitória dela, sendo materializada na vida dela, em o nome do Senhor Jesus Cristo agora, eu ordeno a vitória na sua vida, o que você veio buscar nesse jejum, no segundo jejum, no propósito da mudança, eu determino, profetizo, declaro, materializados, mudados, a sua resposta, o seu milagre, em nome de Jesus Cristo, com a sua mão estendida para a direção, onde você precisa que Deus visite agora, peça que o anjo do Senhor vá lá, peça que o Senhor visite aquele lugar, aquela questão, aquela situação, e te dê vitória, peça o Senhor visita lá, visita nesse momento, ó Deus Santo, visita, agora eu te peço, na rua tal, número tal, bairro tal, no endereço tal, na vida do fulano de tal, e haja agora Senhor, eu peço que o Senhor venha agir nesse problema, que o Senhor haja nessa questão, e me dê vitória agora, defina essa situação para mim, defina Senhor, eu preciso que o Senhor venha definir, eu preciso que o Senhor defina essa questão na minha vida, para a glória do Teu nome, defina agora Senhor, segundo jejum, eu preciso dessa vitória, dessa definição, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância, oh meu Deus, nós estamos desde as quinze horas, separados em jejum, em oração, voltados totalmente para o Senhor, buscando a sua face, Senhor, responda a Tua igreja, responda o povo do Ministério Mudança de Vida, responda a todos que estão no propósito da mudança, menhor, responda, eu não sei o que essa pessoa está buscando, mas faça por ela, faça por cada uma, meu Pai, oh Deus, vem o encontro das necessidades dessa pessoa, dá o livramento, dá o socorro, meu Pai, mostra a sua força, materializa os livramentos, as respostas, materializa a porta aberta, a definição que ela precisa, oh meu Deus, mova as águas em favor de cada um, Jesus, mova agora, eu peço Tua mão estendida sobre cada um, e peço que o Senhor derrame vitórias, que o Senhor venha materializar as vitórias, que o Senhor venha se mostrar poderoso e forte como o Senhor é, na vida de cada um, responde essas orações, responda meu Deus, responda Santo Todo Poderoso, responda a oração dessa pessoa, eu não sei o que ela busca, mas eu sei que o Senhor pode fazer por ela, faça por cada um agora, Senhor, eu concordo com todas as orações, eu ligo aqui na terra, todas essas vitórias, para que elas sejam ligadas no céu, e eu desligo essas três situações, esses três problemas, que tem afligido essa vida, eu desligo aqui na terra, para que sejam desligados no céu, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. 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 Amém.